Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Samuel Lima de volta para mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje a gente vai ter uma aula, uma aula baseado nos dois últimos covers que eu fiz que é aquele quadro que a gente tem aqui que é o que eu aprendi tocando então a gente vai ver o que eu aprendi tocando nas músicas Tu És o Rei, do Israel Salazar que é o último cover que eu fiz aqui no canal e da música Lion in the Lamb ou Cordeiro e Leão da Battle Music, tem uma versão em português também e a gente vai extrair uma aula dessas duas músicas, beleza? Então se você gostou da ideia desse vídeo já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal quase você ainda não seja inscrito porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Se você gosta dos conteúdos que eu tenho compartilhado com vocês aqui todas as semanas deixa um like aqui porque isso ajuda demais aqui o nosso canal e contribui com o trabalho que a gente tem feito aqui no YouTube, beleza? Bom, então é o seguinte, como eu disse, eu vou extrair uma lição baseada nessas duas músicas que tem a ver com a gente criar melodias, ok? Essas duas músicas que eu falei, Tu És o Rei, do Israel Salazar e Lion in the Lamb tem duas coisas em comum então tocando aquele tema principal da música Tu És o Rei o tema principal que a gente vai ter é esse aqui, ó Lion in the Lamb como que a gente vai ter? E aí continua, né? Tem uma segunda parte aqui mas eu quero pegar só esses trechinhos aqui o que que essas duas músicas têm em comum no seu tema principal? Ambas as músicas usam o tema principal com uma corda solta junto dando um apoio, né? Ou seja, vou tocar essa música aqui, Lion in the Lamb do jeito que eu toquei aqui agora, né? Agora eu vou tocar de uma outra forma, as mesmas notas só que eu vou tocar com um negocinho diferente, ó Qual que é a diferença aqui? Eu acabei tocando só uma corda ao invés de duas O tema principal dessa música aqui é tocado com as cordas 3 e 2 A segunda corda, a corda 2, é a corda solta que tá dando um suporte, tá dando um peso a mais pra essa melodia né? Que é essa corda Corda Si solta Que ela harmoniza com as notas da corda 3, né? A corda Si solta fica soando o tempo todo e a melodia que tá na corda 3 vai mudando A mesma coisa acontece na música Tu és o Rei dos Réus Salazar Nesse caso aqui, é a primeira corda que tá solta E a melodia tá na segunda só, tá na segunda corda, né? Aí você pode me perguntar, tá, se eu tocar só uma corda, vai tá errado? Não, não vai tá errado, se você acertar as notas aqui, você vai tá tocando tudo certo Então, qual que é o grande lance? É tocar ou uma corda de baixo aqui pra dar esse peso, né? Você vê que o som fica diferente, né? Não vai tá errado se você tiver tocando só uma corda Mas quando você toca mais outra corda aqui Harmoniza com a melodia que você tá tocando na outra corda, né? Isso é muito importante Precisa saber também, você não vai tocar isso aqui que eu tô falando com cordas soltas Em qualquer tonalidade, né? Por exemplo, você não vai tocar isso aqui Lá eu e eu lembro, né? Deu certo porque no campo harmônico de Si Que é onde se passa essa música A gente tem a nota Si Que é a corda solta aqui Então isso contribui Agora vamos supor que você queira criar uma melodia Numa música que tá em Ré menor, por exemplo Ou Fá maior, né? E aí você quer usar a corda Si solta Vai dar certo? Não vai Porque na escala ou no campo harmônico de Ré menor De Fá Ré menor barra Fá, né? São relativos Não existe a nota Si Não existe a nota Si bemol Se você quiser tocar a mesma coisa Vamos supor No campo harmônico de Dó menor Ou Mi bemol Não dá pra tocar aqui A corda Si solta Ou não dá pra tocar a corda Mi solta Por quê? Não existe nota Mi Na escala de Dó menor Existe a nota Mi bemol Então a criação dessas melodias Com uma corda solta também Tá totalmente ligado Às notas que compõem a escala Você precisa prestar atenção Às notas que compõem a escala Pra ver se alguma dessas cordas soltas Aqui da guitarra Vai tá lá na escala Então a gente vai ter a corda Mi Si Sol Ré Geralmente a gente faz Da corda três pra baixo Corda sol Corda Corda Si Corda Mi Não impede de você criar uma melodia Melodia de blues Riff de blues Corda lá o tempo todo aqui E a melodia tá aqui embaixo Ó Ou até como eu fiz aqui ó Com a corda Ré solta Então isso aqui permite que a gente use Porque eu sei que dentro do que eu tô pensando aqui Da escala tem a corda Lá e a corda Ré Tem a corda não Tem as notas Lá e as notas Ré Beleza? Então pra gente criar alguma melodia usando essas cordas soltas Você precisa dar uma analisadinha pra ver se a escala tem aquela nota Alguma dessas notas soltas né Vou dar um exemplo Eu fiz um riff pra uma música do Filhos do Homem Que é a música Sei Que Estás Aqui Onde o riff é esse aqui ó Acabei misturando também aqui com as cordas apertadas Mas o riff ele é basicamente esse aqui ó A música tá em Mi Maior Então tem a nota Mi Tem a nota Si E aí o resto eu fui construindo né Essa música aqui a gente acabou fazendo uma regravação dela em 2017 Que tá num trabalho ao vivo do Filhos do Homem E esse riff aqui eu fiz pra essa música Usando esse mesmo conceito que eu tô falando pra vocês De criar melodias com cordas soltas E tocando outra corda junto também Isso fica muito interessante Então a lição de hoje A nossa aula de hoje É explorar, fazer, criar melodias Criar riffs usando cordas soltas Então eu sugiro que você tente aí Criar algum riff Pode ser na região mais grave Na região mais aguda Usando duas cordas Tocando com duas cordas Que isso fica muito legal Dá uma sonoridade muito interessante Pra aquilo que a gente vai tá desenvolvendo na guitarra né Então fica bem interessante Como eu mostrei pra vocês Esse aqui não é uma parada exclusivamente do worship Você pode tocar um blues dessa forma A gente tem vários exemplos De vários estilos tocando dessa forma Mas é uma parada que você pode implementar Colocar no seu play aí Que fica muito interessante também Bom, essa aqui foi uma aula bem rápida Mas eu quis trazer pra você Que é baseado nas duas últimas músicas Que eu postei aqui no canal Apareceu aqui no card Os dois covers que eu fiz Deixa um comentário lá depois Dizendo que vocês acharam daqueles covers E deixa um comentário aqui embaixo também Desse vídeo Dizendo o que vocês acharam dessa aula Ok? Deixa um comentário aí Que isso ajuda demais aqui O nosso canal também Bom, é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa breve aula de hoje aqui Não se esquece de deixar um curtir Deixa um like aqui também Nesse vídeo que isso nos ajuda demais Beleza rapaziada? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau